Aqui um estojo que provavelmente anos 50, 60, deve ter sido de algum arquiteto, desenhista, ilustrador. São várias lapiseiras de várias procedências, de alguns países até que já não existem mais. Então, são lapiseiras, tipos diferentes, modelos, marcas, mas a maioria importada. Tem uma caneta pena aqui nesse meio, tem algo que eu não sei, um tubinho, também não sei a procedência, a utilidade desse material. De repente alguém acaba assistindo esse vídeo e acaba até falando o uso. Aqui também tem uma outra que eu nunca tinha visto, ela é uma ponta de metal com imã. Então, eu também não sei a procedência, assim, a procedência de uso, né? Mas tá aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu curto, né? Vocês sabem que eu coleciono material escolar, o material antigo. Então, quando eu encontro esses itens, eu acho interessante estar compartilhando, porque às vezes tem alguém aí dessa época que vai relembrar o material, né? São canetas, são lapiseiras belíssimas, tá? Algumas de marca conhecida, outras eu nunca tinha visto na vida aqui. Não vou conseguir pegar, né? A marca que meu celular não tá pegando é a imagem com qualidade. Mas é um belo de um estojo antigo e com a procedência, né? Que foi de alguém que precisou de usar, que precisou usar aí vários tipos, né? De lapiseira. Esse lote aqui, que eu encontrei num bazar beneficente, tem essa peça, que eu acredito que seja um mata-borrão, tá? Então, provavelmente é igual eu falei, a pessoa pode ter sido ilustradora, arquiteta, eu não sei realmente a definição do uso dessas peças. Essa daqui é a primeira vez que eu tô vendo. Também não sei o uso, né? Com essa curvatura. Então, de repente, alguém vai assistir o vídeo, vai comentar aí, e eu vou acrescentando essas informações lá no meu blog, porque é sempre bom aprender um pouco mais, né? Sobre alguns materiais que a gente garimpa, encontra e vem fazer parte aqui do meu acervo. Então, é um estojo. Eu já tinha outro estojo desse, mas ele tava bem deteriorado, já tava rasgado. E o estojo que me chegou assim, semelhante a esse, era da década de 40, porque chegou numa procedência de família que a pessoa me passou a data. Então, eu calculo que esse estojo também seja da década de 50, algo assim. E as, né, as lapiseiras e canetas, também provavelmente aí anos 50, 60. Ainda tem aqui no guarda grafite, ainda tem duas, dois grafites no porta, no porta, porta grafite. Não sei também a descrição correta. Tipo de caneta. Eu já vi entre desenhistas, né? Então, por isso que eu falo, não sei se foi desenhista, ilustrador ou alguma coisa assim. Aqui também é outro compacto. Outro modelo técnico. Olha aqui, ó. Opa! Cor vermelha. Então, provavelmente era de algum ilustrador. Porque são várias lapiseiras, várias marcas, algumas canetas. Algumas com característica aí dos anos 50, 60. Mas tem duas compacto bem bonitas. Eu tirei aqui o grafite vermelho que tá dentro, né? Eu não sei falar o nome da cor, né? Faber-Castell, procedência da Alemanha, cor 217, numa lapiseira compacto. Bacana. Outras lapiseiras aqui. Só consigo tirar essa. Faber-Castell. Essa tá até com a borrachinha ainda. Acho que pode ser que seja a original na ponta aqui. Essa é. Não consigo decifrar. Não. Essa marca nunca tinha ouvido aqui. Nunca já chega uma peça dessa no meu acervo. Uma kippe. Não sei a procedência, vou ter que pesquisar. Aqui do outro lado tem mais duas. Um tubinho de vidro, que eu também não, que eu desconheço, né? A finalidade, né? O uso. E canetas. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Era de alguém com o nome de Maria Lúcia. Provavelmente uma ilustradora, arquiteta, vai saber, né? A procedência. Mas agora fazendo parte aqui dos meus materiais escolares, o material, né? O acervo. Uma lapiseira compacto. Olha aqui, ó. Super lápis. Só apertar aqui, ó. E abrir aqui, ó, essa parte. Isso aqui fez parte da minha infância, anos 70. Mas provavelmente essa aqui é mais antiga. Porque o estojo aqui é anos 50, 60. Então, não sei quando a compactor lançou, né? E se essa daqui é do Brasil ou é importada. Não tem nada marcado. É isso aí. Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Vai ser um vídeo curto. Só pra compartilhar esse garimpo aqui. De itens pra fazer parte dos materiais escolares no meu acervo. Tchau. 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 Obrigado.